Uma das maiores dúvidas sobre a chegada do Max aqui no Brasil é a de como fica o desconto do HBO Max de 50%, que foi dito que seria pra sempre. Então, bora ver tudo que a gente sabe até agora. Fala, nerd, belezinha? Meu nome é Jonatas. E se você não viu, por acaso, meu vídeo anterior aqui no canal, lá eu te explico certinho, né, que o Max vai chegar aqui no Brasil mês que vem, em fevereiro, como ficaram ali os seus planos, né, que são desde o mais baratinho também até o mais caro. Mas aqui eu quero focar nesse ponto, né, da promoção do HBO Max, que teoricamente seria pra sempre. E se você não sabe quando o HBO Max chegou aqui no Brasil, com o lançamento dele, também vem uma promoção, né, com o aplicativo, que as primeiras pessoas que assinassem o serviço aqui no Brasil iam ganhar um desconto vitalício de 50%, o que é um descontarço, fala a verdade, né? Mas teoricamente, como o Max é um novo serviço, não é o mesmo de antes, né, muita gente especulou e ainda especula, né, que a promoção não vale mais pro Max, só pro antigo aplicativo. Mas, na verdade, não é bem assim. E, claro, se você curte vídeo assim aqui no canal, quero convidar você a assinar e também ativar o sininho. Afinal, eu vou estar cobrindo sobre esse aplicativo aqui no Brasil, e qualquer coisa que saia sobre ele aqui, vai ter vídeo aqui no canal. Então, ativa o sininho e fica ligado, beleza? E como eu também sou uma das pessoas que assinou o HBO Max, né, com desconto vitalício, pra mim chegou esse meio aqui, né, onde fala pra mim aqui o seguinte. Como eu mostro, ele tem três aqui, né, fala, você continuará com o seu desconto de 50% sobre o preço atual vigente naquele momento, que, no caso, é o valor atual, né, que é R$34,90. E aí, fala aqui também, né, desde que mantenha a sua assinatura ativa e cumpra com os instantes condições dessa oferta. E essa informação também tem aqui no site oficial do Max. Então, essa aqui é a página oficial, né, e vai estar essa informação lá no finalzinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, então. E mostra bem aqui, né, já tem o HBO Max, preciso assinar o Max? E clicando aqui embaixo, vai mostrar pra nós a mesma frase que mostrou lá no meu e-mail, né? E aqui, pessoal, eles reforçam, né, essa frase aqui, né, que você mantém ali a promoção se você cumprir os termos e condições aqui da promoção. Então, basicamente, eles vão manter, né, aí o valor como tá agora, por algum tempo que nós não sabemos quanto vai ser ainda. Se vai ser ali um ano, se vai ser menos, se vai ser mais. E mesmo que o Max, né, o novo serviço seja ali bem mais caro, você vai manter ali o valor normal do HBO Max hoje, com o desconto que você tem hoje também. Então, quem hoje ainda tem a promoção e paga só metade do valor, vai continuar pagando R$17,45. Já quem assinou pelo Mili Plus, que o desconto é um pouco menor, vai manter o valor também. Inclusive, quem não conhece, o descontinho vai estar aqui embaixo na página do Mili Plus, que é esse aqui embaixo, que assinando por aqui, você paga 30% a menos. Ou seja, R$24,43. E eu vou repetir aqui, eles não falaram até quando vão manter assim. E pessoal, voltando aqui, né, a página do Max, aqui fala que você vai manter a promoção se você cumprir os termos e condições da promoção. Mas quais são eles? Vamos clicar aqui então. E aqui tem um monte de informação, mas a mais relevante tá aqui embaixo. Que inclusive tá aqui em caixa alta, né, e fala aqui o seguinte. Se a qualquer momento você cancelar sua assinatura e alterar o seu plano de assinatura, ou se você não manter mais uma forma de pagamento válida cadastrada, perderá o benefício. E o que isso quer dizer? Bom, basicamente, é que você não pode cancelar o teu HBO Max de forma direta ou também indireta. De forma direta é você ir lá, né, clicar no botãozinho pra cancelar. E assim você encerra sua assinatura. E pessoal, a indireta realmente é bem perigosa. Eu vou te explicar agora. Se você cadastrou pra pagar ali todo mês o teu HBO Max no cartão de crédito, e por algum acaso o teu cartão for cancelado, for bloqueado, ou tiver sem limite, e quando ele for cobrado de forma automática, ele não conseguir cobrar de você, se isso por acaso acontecer várias vezes, ele vai cancelar sua assinatura de forma automática. E pessoal, eu falo isso porque já aconteceu comigo, mas foi bem no comecinho. Daí depois eu consegui reatar a promoção no meu plano. Mas se isso acontecer agora, realmente eles não vão renovar a promoção e você vai ter perdido ela, infelizmente. Então, se você quiser manter o valor que você paga hoje no HBO Max, que vai ser Max, né, é bom conferir aí o teu cartão, né, tua forma de pagamento que você usa, porque se acontecer alguma coisa, a promoção já era. E pessoal, outra dúvida muito comum também, é se eles vão ou não passar a promoção do HBO Max para o Max. E pessoal, o que eu vou falar aqui agora é opinião minha e especulação também. Afinal, eles não falaram sobre isso ainda, mas eu acho que a promoção vai valer pro Max também. Mas claro, pessoal, com os valores aí do Max, né, que são um pouco mais caros. Então, por exemplo aqui, né, pessoal, no plano standard deles, quem tiver a promoção ativa vai pagar metade do preço. Então, se o valor aqui é do plano standard de R$39,90, a pessoa vai pagar só R$19,95. Já se a pessoa escolher aqui o plano, né, mais caro, que é R$55,90, ela vai pagar aqui R$27,95. Já se você assinou pelo Mili Plus, que o desconto é um pouquinho menor, é 30%, no plano standard a pessoa vai pagar aqui R$27,93. Já se ela escolher o plano ali, né, mais caro, o Premium, ela vai pagar isso aqui R$39,13 por mês. E, pessoal, eu repito aqui, o que eu falei agora foi especulação. Foi opinião minha, né, o que eu acho que vai acontecer. Mas claro, pessoal, eu posso estar certo, sim. Afinal, eles sabem que esses valores são bem mais caros, né, e vão impactar o pessoal de uma forma muito grande. E manter o desconto, né, seria uma forma de manter o pessoal fidelizado na plataforma, e também de combater a Netflix. Afinal, os valores do plano mais caro e também do plano standard são iguais. Isso seria uma forma deles falarem assim, né, ó, aqui tem desconto, hein, lá não tem, aqui tem. Então eu acho que faz, sim, sentido pensar que isso vai realmente acontecer. E se você tem mais alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu te respondo na sequência, beleza? E também ativa o sininho aqui do canal, que sempre que sair uma novidade sobre o Max, vai ter vídeo aqui. E, pessoal, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais, e aquele abraço!